Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje vamos acompanhar o meu dia de rotina grávida. Bom gente, eu acabei de acordar, acabei de tomar aqui um café com leite, café com leite não, leite com tode. Tirei o café da minha vida, faz muito tempo que eu não tomo café, então agora que eu não vou tomar mesmo, porque disse que não pode tomar café. E bom gente, vou aqui começar a lavar as louças, eu acabei de guardar todas as louças, já vou lavar para colocar mais. E gente, eu queria comentar uma coisa com vocês, o tanto que isso aqui é importante, olha só. Gente, isso aqui é um salva-vidas. Gente, é sério, eu agradeço a Deus pela pessoa que me deu esse escorredor, porque, gente, o tanto que é mais prático você lavar a louça e colocar aqui. E depois só pegar daqui e guardar. Gente, é sério, eu nunca tive um escorredor, é a primeira vez que eu tive um escorredor. E gente, eu vou falar para vocês que eu fiquei apaixonada, porque ajuda demais. Ajuda demais você lavar a louça, já colocar aqui, depois você vem aqui, a louça já está seca, você já pode guardar, já pode colocar mais. Mas, nossa, é ótimo, eu amei, 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 amei esses escorredores de prato. E bora lá, gente, vamos fazendo aqui as coisas, vou mostrar para vocês o que eu vou fazendo. As crianças já tomaram café, e agora eu vou começar a lavar a louça para a gente preparar nosso almoço. E agora eu vou começar a lavar a louça. E agora eu vou começar a lavar a louça. E agora eu vou começar a lavar a louça. E agora eu vou começar a lavar a louça. E agora eu vou começar a lavar a louça. E agora eu vou começar a lavar a louça. E agora eu vou começar a lavar a louça. E agora eu vou começar a lavar a louça. E agora eu vou começar a lavar a louça. E agora eu vou começar a lavar a louça. E agora eu vou começar a lavar a louça. E agora eu vou começar a lavar a louça. E agora eu vou começar a lavar a louça. E agora eu vou começar a lavar a louça. E agora eu vou começar a lavar a louça. E agora eu vou começar a louça. E agora eu vou começar a louça. E agora eu vou começar a lavar a louça. E agora eu vou começar 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 a louça. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 de novo, então assim, tô muito cansada, desde a hora que eu comecei eu não parei, parei só pra almoçar, fiquei uns 30 minutinhos sentada, já continuei de novo, então eu vou só recolher esse lixo aqui e já vou parar por aqui, porque tô cansada, tô com as minhas costas doendo, então eu preciso começar ali, encaminhar as coisas pra janta, né, eu tenho que cozinhar o feijão, então já vou colocar o feijão de molho pra eu poder deitar e descansar um pouco, mas é isso, gente, essa rotina de grávida é muito cansativa, gente, é sério, eu tô sentindo tanta dor nas minhas costas, que eu preciso descansar, vamos recolher logo esse lixo. Bom, gente, vou ficando por aqui, vídeo foi esse, falei pra vocês que eu já tava nas últimas, né, catei ali o lixo, botei ali em cima as coisas, a mocha chegou, e é isso, vou ficando por aqui, vou descansar agora, me deitar, que eu mereço. Então, gente, é isso, muito obrigada, um beijo no coração de vocês, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.